Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mames no piso de festa porque hoje nós vamos falar de comemoração das festas que estão voltando. Exatamente, as festas estão voltando e o presente que a Louvre está dando pra você é que no piso superior qualquer vestido de festa, o que você escolher, vai custar 12 vezes de R$ 99,90. Gente, qualquer vestido, independente se é longo, se é bordado, 12 vezes de R$ 99,90? Exatamente, é uma promoção do piso superior da Louvre, qualquer vestido. Muitos modelos, toda a numeração, a promoção da Louvre é essa. Qualquer vestido que você escolher do piso superior, 12 vezes de R$ 99,90. Aqui são muitos os modelos, mas nós vamos trazer três sugestões. Começando pelo primeiro, que é um vestido longo, todo bordado, que faz uma cara descolada, já que as estampas sempre trazem um ar jovial às roupas. O segundo modelo é um paetê? É um paetê, é todo em paetê, né? Ele é lento, paetê dourado e ele tem uma faixa em preto, em tomara que caia, mostrando a diversidade dos modelos. E no terceiro modelo, um tom nude, um tom rosê, delicado, com uma saia fluida, também todo com brilho no decote. Quer dizer, mostrando que existem inúmeros modelos e qualquer um deles por 12 vezes de R$ 99,90. Exatamente, é uma super promoção. Qualquer vestido do andar superior aqui da Louvre, por 12 vezes de R$ 99,90. Você vai encontrar aquele vestido que você gosta, que você busca, aquele vestido que a gente tem que ter no guarda-roupa também. Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.